Pronto, balei bem o cabelo. Normalmente eu uso esse aqui, ó, o Curly da Truss, tá? Só que o Curly, ele dá definição leve e ele dá volume. E hoje eu não quero volume, eu quero que ele defina, vou deixar ele secar natural. Então eu vou passar esse daqui, ó, esse aqui da Salon Line, o de coco, ele deixa o caixinho tipo, caixinho de neném, sabe? Aquele bem definidinho e pesado, é esse que eu quero. Aí depois que ele estiver bem seco, quando ele tá bem seco, aí eu solto ele, sabe? Deixa eu pentear bem bem antes. E antes, antes de eu molhar ele, antes de eu começar a secar, eu passei o frisero. É esse aqui, ó. E agora eu vou passar um pouquinho... Ui, tô toda mojada. Agora eu vou passar um pouquinho mais do frisero. Bem pouquinho, porque eu já tinha passado, né? Se não, ele fica muito pesado. Esse frisero é maravilhoso, gente. Se você acha que ele é... Que ele é... Que ele não é cremoso, o meu, ele solta o cabelo de um jeito que você não acredita. Ó, agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer pra cima. Dei um pouquinho de volume na raiz. Dei um pouquinho de volume na raiz. Eu podia pegar agora o meu copão aqui Que eu tenho aquele difusor bem grandão E secar Só que eu tenho a unha pra fazer Eu tenho a sobrancelha pra fazer Então eu vou deixar ele secando natural Eu vou deixar ele secando natural E depois, onde faltar a caixinha Eu pego a chapinha Que eu gosto de fazer caixinha com a chapinha Eu termino É esse pedacinho aqui que eu falei pra vocês Esse aqui alisou definitivamente Então só se eu cortar aqui Só que como ele tá exatamente do tamanho do ADK Eu não vou cortar Eu só defino ele com caixinha Papel toalha Pega papel toalha Pra ajudar na definição Gente, tava pensando em ir lá pra Florianópolis Com esse macacão Eu só usei ele em... No ano novo de 2022 Ou 21 Não lembro Só que eu tô achando meio... Ai, sei lá Gente, troquei o book Eu não consigo me ver de roupa escura Eu nunca vi Eu coloquei o meu shortinho de sempre Uma regatinha bege E eu vou assim E aí à noite, sim À noite eu coloco a roupa mais colorida, tá? Então eu vou assim E agora eu vou procurar dois calçados, né? Um pra noite e um pra mim agora Provavelmente eu vou de chinelo agora E aí de noite eu coloco a minha sandália alta E daí, meninas Será que... Vão ficar grandes? Olha Acabamos de sair de casa Estamos indo com uma flor aí Agora são 2h55 Ele falou que nós iam sair duas horas Só pra me acelerar pra essa planta Diz oi, amor Olha o estado que ele tá, gente Ele foi andar de barco Foi levar meu sogro e meu cunhado Andar de barco hoje de manhã E eu não sei se eu contei lá no vídeo Lá do passeio Que dá muito sono O barco dele dá muito sono Meu cunhado agora tava desmaiado no sofá O meu sogro foi deitar assim Eu entrei no quarto Ele tava com a boca aberta assim Chegou me assustar, sabe? Mas dá muito sono mesmo As crianças não choraram Eu falei pra eles que eu ia trabalhar com o papai Que eu volto amanhã E eles super entenderam, sabe? E outra que tem a Evelyn, né? Aí ela falou que ia pra praia com eles Que ela ia deixar eles bem cansados Que ia levar eles pra brincar Falou lá um monte de coisa pra eles E aí eles se acalmaram Vou mostrar minha unha pra vocês Olha, bem Eu passei aquela base fosca Embaixo Ai meu Deus É uma base nova Tá todo mundo usando pra passar embaixo Dos Dos branquinhos E aí eu só passei glitter por cima Porque eu acho tão feio Pintar a unha de vermelho Rosa, açúcar Quando você não tem unha Olha o tamanho da minha unha, gente E não é por causa da cirurgia não É porque sempre foi assim E agora como eu tô mexendo muito Com o produto do salão Então eu sei que piora E a do pé Deixa eu mostrar a do pé pra vocês também Pé que lindinha Uma cliente minha me mandou Eu não vou lembrar o nome agora Se eu achar o Depois eu escrevo aqui na hora da edição Eu escrevo pra vocês o nome Uma cliente minha pediu pra mim Comprar esse esmalte Que ela adorava pintar Eu achei muito fofo Pegamos Olha lá a ponte Deixa eu tentar pegar um pedacinho daqui Chegamos em Floripa A gente demorou bastante pra chegar Porque Olha lá, olha Não sei nem me concentrar Bah, velho, é bonito pra Florianópolis É lindo E A gente demorou tanto Bastante Porque tinha Engarrafamento, né Imagina carnaval, né, gente Olha a coisa mais linda Muito bonita, né E a gente demorou mais que o esperado E o Felipe que tava com sono Ali a A rua do Rio Ali, ó O Felipe que tava com sono E eu aqui dormi Gente, conseguia segurar a cabeça de sono E agora eu comecei Tô com fome Tô com fome Tô com fome E o Felipe Tu não começa a querer comer Eu tô morrendo de fome, gente Quase em quatro horas também, né Tô acostumada a comer cada duas, três horas Muito legal Se eu me chegando lá Acho que agora nós estamos bem na frente Acho que estamos meio pertinho Não tem pra o Felipe agora Se ia ter uma van pra levar a gente Ou como é que a gente ia ir Porque da outra vez A gente saiu aqui do hotel Olha o que eu mostrei pra vocês E a gente foi Dá quantos metros mais ou menos, amor? Quanto a pé mais ou menos? Uns 500 metros Uns 500 metros a pé E eu tava com um salto desse tamanho Da Anabella Tava com uma Anabella E a esposa do amigo do Felipe Também de salto Tinha uma que tava de tenizinho Porque os maridos A maioria é tudo grande, né E daí como é que a gente vai De chinelinho? Não tem como, gente Eu só pensando Meu Deus, eu vou ter que correr Passar toda aquela passarela Falar de salto alto de novo Mas não Isso vai ter um transporte Pra levar nós Eu amo um quarto Vou gravar pra vocês Antes que a gente bagunce todo o quarto, né Que sempre acaba assim Olha que bonitinho Como eu já fiquei aqui da outra vez E não tinha nada a ver com a Ana Agora Provavelmente eles deram Uma repaginada no hotel Ó Aqui é a porta onde a gente entrou Tem o armarinho do lado Eu amei esse espelho, gente Eu tenho certeza que o hotel Foi dado uma repaginada Aqui na lateral Ó Seu Luiz Amor, liga o ar-condicionado aí Agora começa a suar E aí O lugarzinho pra tomar café aqui Pra trabalhar Dá pra cuidar a vida dos vizinhos Aqui na piscina Que legal aqui, né Desse lado E lá embaixo A piscina tá cheia Tem festa de carnaval, ó Esse celular Agora eu vou cuidar tudo E me levar Bem legal O que não me deixou feliz Foi que o O colega do Felipe Trouxe o Zabadá E disse que é tudo GGG, gente Eu quero ver o que eu vou fazer Como é que vai fazer Pra reformar Fora que não dá tempo De costurar E emendar Sei lá Eu vou olhar Depois eu mostro pra vocês Olha, gente Pra mim Eu acho que assim Se eu fosse um pouquinho maior Acho que não ficaria tanto Mas Aqui a lateral, né A lateral é muito larga Até que aqui Ela não é tão assim Dava pra fazer um vestidinho Alguma coisa Se fosse mais comprida, sabe Eu medi ela aqui Eu tirei uma tampinha Tirei o visquinho Bem no short Agora eu vou colocá-la lá na cama Vou cortar retinho E aí vou ver Como é que eu vou usar aqui em cima Daí, meninas Olha só o que que eu fiz Eu coloquei por dentro Amarrei com lenço Claro Vou tirar o sutiã, né Vou colocar um crop de guia-marra também E aqui, ó Eu coloquei por dentro E agora eu vou pegar essa parte aqui E vou cortar essa parte Vou fazer um V aqui E vou cortar essa parte E aí, meninas Look final Não é o final Porque eu vou Eu vou colocar o shortinho Pra mostrar pra vocês E vou colocar um Um top, né Amor E aí, que diz que é Isso é muito pedra, né Olha Depois eu mostro pra vocês Com o look final Coloquei um top De pedrinha por fora Por dentro Claro que não vai mostrar, né Mas Ó Daria até pra fazer Alguma coisinha aqui Tipo Um sanfonadinho Aqui, ó Sabe Ei, meninas Eu tenho joaninha Dá pra colocar uma joaninha aqui E deixar ele Franzidinho aqui, ó Ou não O que vocês acham Olha como ficou as costas Eu amei E aí E aí, aqui Pra esconder a tirinha Do meu top Eu coloco O cabelo pra frente Aí eu vou fazer Um cabelão aqui em cima E uma menta Assim Tô eu aqui Só de top Um top de pedrinha Que nem vai aparecer As pedrinhas Vou costurar O calção do Felipe Caiu o botão Mas eu trouxe Linha Trouxe agulha Trouxe tesouro Trouxe tudo, né Tô tomando um whey Comer uma batatinha Tô com fome E esse preguiçoso Não vai lá Buscar um sanduíche Pra mim Mas não fome De porcaria Fome de comida Eu tô Fome de Fome de fome Mesmo Gente, tô quase pronta Eu ainda vou soltar mais Os meus cachinhos, sabe? Olha só Tô com mais cabelo Tá, um fervo Porque um fervo Um fervo Parece que tá derrubando Tá animada Vou passar um Eu esqueci de trazer Um hidratante Tá Eu não tenho base Ah, eu tenho base Eu comprei uma base Da Milu Eu vou usar esse aqui, ó Um BB Cream Porque eu não gosto Muito de base Eu não gosto muito de base Não? Eu gosto mesmo E eu vou testar Esse daqui O McQueen Ele é bem escurinho, ó Olha que fofo Que ele é Ele é bem grosso, gente Olha Um cheirinho Cheirinho de neném E como ele tem protetor solar E cor Então eu vou usar ele pra Ai, tem medo de usar tudo, sabe, gente? Tem medo de me dar alergia das coisas Meu bruxo, velho Esse aqui eu só vou passar só pra Dar uma hidratada Enquanto eu vou Eu vou fazendo a maquiagem Achei Tá Achei Ah Olha Achei O Agora sim, estou pronta Deixa eu levantar a câmera Vou ir com o meu sandalhão Que eu só usei no casamento do meu irmão Meu amadá, para vocês verem Daí, falem aqui nos comentários O que vocês acharam Passei muito, vocês estão vendo que eu estou toda brilhosa Passei muito dele O Felipe passou bem nas minhas costas Amei o meu look O Felipe também está prontinho A luz aqui não está ajudando Mas eu abri bem os meus cachos Aumentou bastante o volume E aí Eu amassei ele com óleo Ficou bonito, né? Eu amei Pena que eu esqueci de trazer sombra E essas coisas de óleo Esqueci tudo em casa Depois lá eu mostro Se eu conseguir, eu mostro o melhor Minha make para vocês Não, eu achei meio diferente ano passado O Felipe também está E aí E aí O Felipe também está E aí E aí Chegamos gente, é duas e quatro da manhã E a gente ficou esperando um Uber aceitar a gente Todos os Uber cancelavam E o carro da empresa que ele trazia a gente Ele trazia as três horas Então a gente tinha que esperar uma hora e meia a mais ainda E eu já não aguentava mais O meu pé tava incomodando Mas mais assim, sono, canseira, sabe? Eu não conseguia assistir direito, assim Ah, tava muito legal Tava muito legal, mas Eu acho que a gente tá cansado, tá velho mesmo Mas assim, ó O Uber simplesmente tinha vários Uber passando E eles não aceitavam a gente, sabe? Mas pelo menos já tamo em casa Acho que no final Um que tava parado ficou com dó Um pênalti, nossa É isso Amanhã eu continuo o vlog, tá gente? Beijo, boa noite Bom dia, gente Bom dia Agora que eu lembrei Que eu tava gravando vlog Eu tinha que finalizar esse vlog hoje Estamos indo pra casa agora Tô arrumando as minhas malas A impressão que eu tenho É que a gente vem com uma coisa E volta com o dobro Porque eu não sei onde que eu vou enfiar essa coisa Eu acho que nem tava tudo aqui, né? E a gente chegou A gente dormiu mais ou menos umas 3 horas da manhã E parece que eu levei uma paulada na cabeça Eu acordei às 9h e 20h Como se... Mas assim, sem me mexer, sabe? Mas como eu não tomo nada de álcool Eu não tô enjoada Mas ontem eu comi um queijo Que tinha lá Que tinha o... A comida liberada também, né? Dei ter que comer um queijo Depois que eu comi aquele queijo Eu comecei a me sentir, sabe? Ou sei lá Se... Não foi Não tem nada a ver com dump Essas coisas Mas eu comecei a me sentir mal E começou a me dar bastante sono E fora o pé, né? Porque eu fiz a burrada De ele com aquele salto desse tamanho Mas eu creio que depois que eu tomei Que eu comi o queijo Eu piorei A gente já desceu Tomou café Mas tomei o bai Tô fazendo Nem lembrei que tinha a bariátrica Comi bastante Tava com fome mesmo Malinhas prontas E depois quando eu descer Eu vou pegar outro café Tava bem bom essa vida de solteiro De dois dias Tava bem bom essa vida de solteiro 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 Amém. Amém.